E aí galera, beleza? Nanta Bajaro na parada com mais vídeo detonado, jogando mais vídeo do Prince of Persons, Sands of Time, vamos lá então. Como essa parte aqui deu certo agora, porque eu fiquei umas 3 tentativas de gravar esse vídeo, e não deu certo. Desde ontem de madrugada, depois que eu postei o Teenage Mutant Ninja Turtles, 2003, a parte 3, até agora, à noite. Tomara que agora dê certo, porque eu tô puto já. É foda, velho, tu tenta gravar um vídeo e não consegue, desse problema, mas vamos lá então. Bom, essa parte agora nós temos que ir lá atrás do nosso pai, e a gente vai ver como é que tá o nosso pai agora. Então beleza galera, corre na parede ó, vai só na alavanca, a sua plataforma vai se levantar, pula nela, depois tu vem pra cá ó, vai aqui nesse trek aqui, nesse pedestal, vem pra cá. Aqui, tu pula aqui pra frente ó, mas não dá pra não cair também, porque o príncipe só como é que é, não, o príncipe é burro pra caralho. E essa câmera só atrapalha a gente, só fode a gente também essa câmera. A maior merda é isso. Tá beleza, conseguimos. Mas a armadilha foi adicionada. Então beleza. Vem pra cá. Caralho, velho, me escorreguei cacete. Bosta. Vem pra cá ó. Corre aqui. Pula pra cá. Cuidado aqui galera, pra não... Morrer com essas armadilhas. Sofrir dano. Legal cacete. Quase morri aqui. Quase morri porque eu posso recuperar a minha life enquanto tem tempo. Porque tem uma contagem de 30 segundos. Se tu não recuperar a tua life enquanto o tempo tá contando, tu morre. Então é melhor ser rápido até. Senão, você sabe como é que é, né? Já era. Então beleza. Vou pra cá. Aqui galera, também nesse círculo ali ó. Essa porta aqui tá fechada. Temos que pular naquele círculo. Dourado aqui ó. Pra porta se abrir. Que ele vai acionar aqui ó. Vai... Vai acionar a alavanca pra abrir a porta ó. Aqui ó. Pula, jumento. Pulou. A porta se abriu. Beleza. Então tu vem pra cá ó. Pula aqui. E vamos dar o fim. Aqui temos que ir lá pra cima galera. Nas escadas. Cuidado pra não morrer nos espetos. Tu tem que correr aqui ó. E pular. Caralho, pulei rápido por causa dessa câmera velho. Essa câmera atrapalha a gente um monte. Merda, fedido isso aí. Essas cagadas que acontece galera. É bom botar no tempo. É, aqui eu fiz muita cagada. Então é bom sempre botar no tempo. Bom galera. Esse jogo. Esse jogo. Pra mim foi o melhor. O Príncipe. O Príncipe. Tipo. Tem o. Tinha a duologia do Super Nintendo. Que é o Príncipe. O Príncipe. O primeiro. E o The Flame. O The Shadow of The Flame. Falar em sombra. Aqui tem areia pra pegar. E ali tem aquela aguazinha pra pegar também. Aqui ó. Pra aumentar um pouco nosso life. O que eu tava falando. Super Nintendo teve dois jogos. O primeiro Príncipe. O Príncipe. O Príncipe. O Príncipe. O Príncipe. Óbvio. Que deu introdução ao jogo. E o The Shadow Of The Flame. Super Nintendo. Também. Talvez. Porque é muita coisa pra fazer detonado. Que adianta fazer detonado novo. Se os antigos. Tá na metade. Não terminei ainda. E daí. Depois saiu o Príncipe. O Príncipe. Pro computador. E pro Playstation. O Dream Quest. Não é um outro jogo muito bom. Mal até. depois veio a trilogia principal peça de que as areias do tempo na qual virou uma cada quadrilogia tem que se pressa de sands of time o o área whiffen o tronis eo de forget sands depois teve novo principal um principal lá meio desenho é 3d e 2d mesmo tempo até que adora também até mas é tipo o reboot da série de a série parou por isso aí não teve mais jogos do principal peça daí o a galera viu principal peça parkour ea soft queria dinheiro que fizeram adivinha não sabe a obusoft fez o que assassin's creed é galera assassin's creed era pra ser o novo principal peça só que a obusoft viu que seria novo jogo resolver fazer uma nova franquia daí a franquia agora é assassin's creed direto cada mês lança um jogo diferente também é dinheiro e também caça nica né a o bug soft só quer fazer jogo para ganhar dinheiro direto direto quase sei galera daí o software assim mesmo deve fazer novo principal peça não só querem fazer assassin's creed adora é tá que nem a pessoa que faz jogo do call of duty cara vem jogo direto em jogo veio a mesma franquia direto em jogo até capco tá fazendo recentivo direto em jogo cara eu já tô joado só de ver call of duty e joado só de ver assassin's creed e joado só de ver resident evil tem que inovar porra mas não quero continuar a mesma coisa é que eles querem continuar com a mesma receita de bolo e pior que a receita de bolo está fazendo sucesso né também os fãs retardados em vez de parar de comprar pra ver não velho as empresas estão vendo que o jogo está rendendo porque está tudo a mesma coisa não vou lá ficam comprando eles ficam fazendo o jogo igual se tu mostrar pra eles tipo não vou comprar o jogo porque está igual não quero comprar eles vão ver que a venda está baixa vão ver que o jogo está tudo igual eles vão mudar óbvio vão mudar vou fazer uma coisa diferente mas não vocês comprando direto sendo fã é claro que não vão mudar mas pra mim galera o melhor preço peça é esse sands of the time melhor que todos para mim é melhor até do super nintendo melhor até que os novos agora do xbox 360 cara e sands of the time é muito bom feio tirando a câmera né porque a câmera do pc é uma droga só no computador que é uma droga porque no play 2 do movimento o príncipe no botão analógico esquerdo é o movimento analógico esquerdo e o direito na câmera daí não fica tão difícil de jogar mas aqui o mouse é foda velho no modo do mesmo tempo do movimento o príncipe do movimento a câmera daí é uma droga vocês vão passar muita raiva e tem o link versão pirata pra vocês baixarem galera quem quiser baixar a baixa de que adianta tu pagar 30 reais no jogo vai ser uma vez só é pirataria também serve para tipo pegar um jogo do tipo não conhece o jogo como é que eu vou jogar o jogo se eu não conheço como é que eu vou comprar ele do baixa pirata joga se gostou com o original tem a vez a galera pensa assim pega o jogo pirata só para ver como é que é o sinal tipo muito só tem dinheiro é galera a porra fechou vou ter que abrir novo é a galera muito aí não tem dinheiro para ficar comprando jogo para caro pra caralho jogo sem reais em 50 pila velho até por essa eu vou comprar jogo novo jogo novo assim tão caro eu tô pensando em destravar o meu xbox 360 pagar para destravar pelo menos eu vou comprar jogo pirata de reais e poder jogar até até o jogo se eu baixar a internet vou poder jogar nele que adianta ficar pagando sem pila em jogo ninguém que essa crise que estava aí dinheiro jogado fora uma droga não não compensa não não compensa não compensa não gente mas vale ficar pra talia mesmo os caras comprando xbox one playstation 4 pagando 500 pila em jogo quase 200 reais em 50 até parece que você é louco com pagar cantar um cara em jogo desse é por causa do imposto que é caro pra caralho e o governo é muito burro também o povo da mãe é muito burro dinheiro para esse governo só mais a pirataria mesmo só vai pegar jogo ilegal mesmo pelo menos não está ajudando se o governo de merda está comprando um jogo barato já ganha um salário de merda também que salário mínimo que essa é 150 como é que tu vai dar conta vem de pagar as contas comprar o jogo para ti só mais pirata mesmo pirata revolução velho os caras da pirataria é foda isso é bom tem internet pode baixar tudo que quiser tudo que tipo de jogo tudo tudo que é filme qualquer coisa é sério tudo que nem game of thrones de uma chance hbo hbo tem que pagar caro pra pra ter acho que eu acho um mês pra ver pra ver as séries a única série da hbo que eu gosto é game of thrones de novo pagar caro eu teve a cabo para ver um programa só nos domingos a gente faz o que a gente vai para a internet e ver ver as live dos episódios é de graça o negócio que a gente precisa de internet caro depois depois de internet vai não tem uma locadora não tem mais isso quase nada hoje em dia tudo para ter ver se você quer comprar uma coisa no restaurante vai tu vai na internet Então galera, é hora de chefar agora Bom, esse chefar é o nosso pai Que ele virou monstro Porque Quem estava lá no templo Virou monstro Os que não viraram monstro Foi o vizir, aquele mago Porque ele é um mago Essa guria, Pharah Que ela tem um moleto no pescoço E a gente que tem a daga do tempo A gente tem a daga A daga É, a daga do tempo Que faz com que a gente não vire monstro Dei o resto e virou monstro até Dei o resto da equipe Dei o resto do pessoal virou monstro É, o resto do pessoal virou monstro tudo Porque é a causa dessa maldição Dei o único jeito de matar eles É a gente enfiando a daga O corpo deles nem tá fazendo Que a daga suga as areias E pega de volta pra gente Por isso que a gente consegue Voltar no tempo Porque a daga do tempo Requer as areias do tempo Sem as areias do tempo, meu filho Tu não tem como voltar no passado não Dei é bom sempre aumentar aqui Mas tá, os monstros vão aumentar É Seria tipo a lua que volta no tempo A luazinha ali E as bolinhas do sol São pra petrificar os inimigos Vou matar os inimigos, galera Aquele arco ali É o life da Pharah Se ela morrer Game over também, né, galera Daí a gente tá ferrado E ela é burra pra caralho, velho Ela demora mil anos pra atacar o inimigo Mó droga isso Pô, velho Ela demora mil anos pra atacar o inimigo, cara Enquanto a gente aqui tá se fodendo sozinho, ó Bom, galera A dica que eu dou pra vocês É ficar se defendendo Quando pode Ficar desviando dos inimigos Matar um por um Até sobrar só o pai do príncipe Pra gente matar ele Então ele fica mais fácil Porque agora não tem como matar ele Porque tu vai atacar ele E vem o monstro e te mata Sozinho O cara não é Não é páreo, não Pra gente Esse o que eu recomendo pra vocês Espero que dessa vez o vídeo fique pronto Porque Eu tentei gravar ele várias vezes E não consegui Por quê? Por causa que Não sei o que que deu Que tava bugando aqui Ou a minha FCK não aparecia Ou o jogo não aparecia A tela de imagem Deve que é puto agora Se essa porra não funcionar agora Eu vou desistir e continuar de um dia Porque eu já tô com fome já Comer alguma coisa Que eu tô morrendo de fome E é isso aí meu irmão É complicado Mas a gente consegue Então galera O bagulho aqui é tentador Dá uma raiva mesmo Porque a FARA Tá parada Ela leva mil anos pra atacar o inimigo E a gente tá se fodendo aqui Ai Jesus Quanto mais eu mato Mais aparece Essas porras vão atrás da gente Parece o Goku Com o teletransporte O negócio aqui é Ter que matar todo mundo aqui É os vermelhos aqui São mais fracos Eles morrem mais rápido Do que os azuis Seria tipo os vermelhos soldados E os azuis seria tipo O general Uma coisa assim eu acho O nosso Cara é engraçado Que o pai do príncipe Ele era do mesmo tamanho Que o príncipe Ou menor até Daí virou monstro de areia E virou gigante Aqui eu vou tendo tempo Porque eu tô quase morrendo E ainda quero morrer Então beleza É ali tem água pra pegar Pra aumentar nosso life Mas tá difícil por enquanto Eu quero tentar pegar água Mas toda vez que eu tento Pegar água Esses inimigos Vem pra cima de mim A ideia é foda Aquele ser rapidão aqui Porque tu tenta pegar água Não consegue Às vezes não consegue Às vezes dá bug Às vezes tipo Tu tenta pegar água Aperta o botão Pra ir na água Ele começa a matar os inimigos É foda Muito ruim até Mas vamos lá então Falta só matar mais dois Eu acho Esse aí fora Fica perto dos inimigos Aqui Olha só Tomei água Sofri dano Legal Falta mais dois Normal E o O rei ali É se a gente é príncipe O cara é rei Vamos lá então É galera É complicado É tem o filme Príncipe Aperta De Sands of Time Quem quiser ver aí Vê Eu não cheguei a ver ainda Vamos ver A chuta aí Pra ver se é bom Se tu já viu Príncipe Aperta O filme De Sands of Time As Areias do Tempo Quero saber se é bom Ou não Eu me diz aí Se vale a pena ver Então Só a gente Com o rei Agora Ele vai atacar Quando tu atacar Vê Tu ataca de volta E se defenda Também óbvio Errou Ele tem que ter cuidado Aqui galera Olha Não tem mais um inimigo Ó E a Fora De vez ajudar Não Ela nem Taca mais Nem usa mais Harky Flash Negócio A gente matar o rei Agora Primeiro chefão Pôr Vê Primeiro chefão Pai do cara Caralho Sofri dano aqui Aqui Eu vou recuperar Meu life Quer dizer Vou Voltar no tempo Deve Deve Atacar ele O que eu vou fazer Eu vou vir pra cá Eu vou lá Tentar pegar Life agora Voltando no tempo Vou tentar Recobrar meu life agora Vou nessas águas Aqui ó Só que a foto É Foda que ele fica perto Da gente Ataca a gente Ó Ó Caralho Eu Eu Rol de novo Vou tentar ver um jeito Aqui ó De pegar life aqui Enquanto ele não Me ataca E a fora Tá lá parada Que nem uma retardada De vez A arco Flecha nele Não Tá que nem uma retardada Parada Engraçado que ele não Ataca ela Só ataca a gente Só Ó Fih Ó Fih Tem uma mulher Ali ó Ataque a guria Rapaz Agora a gente vai atacar Aqui ó Ataca ele Por trás Quando der E vamos tentar Apulhar Tentar Ampliar lá ele Com a ampulheta Não Tentar ampulhar lá ele Com a adaga Na hora que eu vim pra trás Aqui ó Vou usar o botão de ataque Mas o golpe da ampulheta Que é o E Que eu vou fincar A ampulheta Que nem agora que eu fiz Matei Aleluia Agora vem a croste-semi I'm sorry I know that you're able to I'm sorry I know that you're able to What are you doing? Stop! Oh Então galera Mais Visões do futuro Vai rolar mais croste-semi Agora Ó o vizir aí Ó Vamos salvar o jogo E vamos pra mais uma croste-semi Depois da continuidade No jogo Aqui Yeah Uhhh 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 Tchau 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 E é isso aí galera, a gente termina por aqui, isso aqui vai ser o próximo vídeo, próxima parte, teve que ir lá no palácio agora, do sultão, é um palácio que eu falei que achava burgo, é isso aí, brigadão e fui, falow!